E eu já tô prontinha e louca pra detonar Bom dia, bom dia Bom ju, good morning E pelas as minhas pra desejar pra vocês um amanhã do top E vamos começar, né? Mais gente, algo maravilhoso Que referência, meu povo lindo A Hora da Venenosa Que é sucesso, Gesso, no Piauí E em todo o Brasil, Gesso, cadê os aplausos? Brasil! Um monte de bolinha aí subindo aí, pulando pra gente Olha, gente, vamos contar todos os babados fortes dos famosos Hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro Não é sexta-feira 13, não Mas a gente vai fuxicar aqui Porque tem bomba, tem babado forte Bom dia, meninas Gostaram da abertura aí do nosso hino? Bom dia! Ai, adorei! Quem vocês acham que está cantando? Amiga, eu não sei quem que tá cantando Quem que tá cantando? Mas achei a voz maravilhosa Adorei a música Quem é, amiga? Agora revela, Gisele Quem é? Quem é? Bota de novo aí rapidinho Olha a voz Quem tá cantando? É a amiga de você Maravilhosa Maravilhosa De lavar a louça ou de serviço doméstico Você não entende, né? Mas tudo bem Agora, sabe o que é que a gente entende? O que é que a gente tá doida pra falar, Gisele É dos babados de hoje, né? Muito É verdade Babados não legais Babados fortes Mas vão fuxicar Vão futricar Tem um monte de coisa pra dizer fuxico Vão tesourar E vão tesourar, meninas Vocês agora vão saber Como a gente vai fazer um esporte Conta aí, Mica Tu que tá chegando aqui atrasada agora Pois é, gente Chega no atrasado Jamais, Gisele Soares Eu estou aqui pontualmente Mas deixa eu te contar Como é, Gilberto? Como é a produção aqui? Olha só Você está pontualmente Sendo pra amanhã Mas sabe o que que acontece, Mica? O que, Landa? Esse ano começou, né? Nós estamos aqui em janeiro Primeiro mês do ano E muita gente está já trazendo aí de volta Colocando em prática novamente Os projetos fitness, amiga Sabe? Ah, sim Aquele projeto verão Aquele projeto alguma coisa Que as pessoas criam esses projetos Pra dar aquela incentivada Na vida fitness, minha gente As pessoas estão voltando Inclusive A gente teve um clique aí Da Graça Massafera Perfeita No treino Ela aproveitou aí O momento da atividade física dela E fez esse registro Publicou nas redes sociais E é claro que os fãs Enlouqueceram Porque, gente Olha, vamos combinar Que corpo é esse da Graça Massafera? Pelo amor de Deus A mulher está cada dia mais linda, amiga Que é isso? Mulher é verdade, viu? Os famosos, muito gente Na verdade É todo mundo muito gente Como a gente, né? Estamos todos em busca Do shape ideal Para o carnaval, né, Ilana? Apesar do carnaval Que vai ser diferente nesse ano Mas está todo mundo querendo cuidar Da boa forma Sim, sim Inclusive a gente tem aí também Esse clique da Gabi Martins E do Tia Henrique Que agora estão assumidíssimos Como casal E eles registraram aí O momento do treino deles Da atividade física E postaram dizendo Afirmando que Casal que treina junto Permanece junto Será que é verdade, Jeruzinha? O que é que tu acha, Jerusa? Tu acha que realmente Eu sei de uma coisa Eu vou recomendar Para esse Tiago Pinho aí Academia Péus de Ossos Academia Péus de Ossos É Péus de Gê Mago Pois é, Jerusa Mas não vale tu falar do Tiago Porque o povo nem sabe Quem é o Tiago É uma loucura, minha gente Não quer conhecer, não É o nosso colaborador aqui Que está passando o TP, cara O Tiago é maravilhoso, Jerusa Para com isso E olha só Nessa temática aí De atividade física Nós vamos acompanhar agora Uma matéria que a Gi fez Ela foi conversar Com educadores físicos Para dar dicas de atividades Para a gente manter Aquele estilo de vida saudável Então vamos acompanhar Roda pra gente Oi meus amores Olha, eu estou aqui Perto dessa borboleta Que significa vida nova, né? E eu estou aqui Fazendo uma matéria maravilhosa Sobre esportes e atividades físicas Que você pode fazer Na rua, em casa Então deixa a preguiça de lado E vem pra cá E olha só Sabe onde eu estou? No Parque Ecológico Sucupira Vocês sabem o que quer dizer Sucupira? A Sucupira é uma árvore linda E tem em algumas partes Da região do Brasil, né? A gente tem aqui também no Piauí E essa árvore tem uma sementezinha Que a gente pode fazer xarope Para a garganta A gente também pode fazer chá E o chá da árvore Sucupira Ajuda nas doenças ósseas E isso significa o que? Saúde! Então cuide do seu corpo Se exercite Vem com a gente Porque é possível É só deixar a preguiça de lado Uhul! Hoje eu estou aqui com você Profissional, né? Da educação física E quero que você dê umas dicas aí Para a galera em casa Para levantar o bumbum do sofá E trabalhar Então é o seguinte, Gisele Quando se fala em Atividade física e exercício físico Devemos ter ideia que é o seguinte O nosso corpo ele é uma máquina Se você não trabalha com essa máquina Você pega essa máquina Deixa de canto Não lubrifica essa máquina Essa máquina vai enferrujar E a gente precisa trabalhar o nosso corpo Porque o nosso corpo é uma máquina Vou falar para vocês alguns malefícios De pessoas sedentárias Que não praticam atividade física Obesidade Aumento de colesterol Problemas com circulações articulares Obesidade Tipo 2 Então eu estou citando aqui alguns Dos vários malefícios Que acontecem com a pessoa sedentária Benefício de pessoas que praticam atividade física Melhora a circulação Diminui o peso Dificuldade de engordar Tá certo? A mente, né? E o principal, galera A mente, galera Quando se fala de atividade física Devemos praticar qualquer atividade física Não necessariamente a academia, tá? Mas você pode praticar uma caminhada Uma corrida Uma pedalada Pode nadar, beleza? Isso tudo é atividade física Agora a gente vai fazer alguns exercícios Que você pode fazer em casa É... Deixe de preguiça E vem com a gente Oi, pessoal! Vamos fazer esporte Vamos cuidar da mente e do corpo Eu estou muito feliz hoje de apresentar pra vocês Um pouco sobre a Zumba Amiga, tudo bem? Tudo bem! Pra mim é um prazer imenso Estar aqui com você hoje Falar dos benefícios Dessa aula maravilhosa Que é a Zumba Então a Zumba, na verdade Ela tomou conta Não só do Brasil Mas do mundo Então assim Você não precisa Ter uma experiência de dança Pra poder fazer uma aula de Zumba A Zumba, na verdade Ela é uma dança Onde ela mistura Passos de ginástica Interessante que E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alegria tem você com a gente. Miguel Alves. Sua amizade é o que nos move. Barras. Você faz parte da nossa história. Grupo Casa Nova, há 20 anos fazendo mais por você. Eita, agora vamos com essa cobra que a gente gosta ou não gosta. Manda interações aí, né, Mica? Para saber se vocês estão gostando dessa cobra ou se a gente bota ela para fora e pega outra cobra. E aí, minha filha, sua intenção é essa, hein? Não, é não. Pensamento do dia, gata. Isso mesmo. Mas antes da reflexão do dia que a Jerusa, filósofa contemporânea, nos traz, vamos rodar a vinheta da patrocinada. Este querérrima. Pensamento do dia. Oferecimento. Mercadinho Melo. Temos gêneros alimentícios em geral. Hortifruti, frios, materiais de limpeza, cosméticos, papelaria e muito mais. Confira também o nosso serviço de entrega de bebidas, água mineral, aluguel de mesas, cadeiras e freezer. Localizado na quadra 150, casa 1, Dirceu 1. Nesta vida, se feiura fosse crime, menino, não é que aqui na TV tem um bocado de gente preso? Vocês estão vendo que a gente aqui da TV Antena 10 não escapa do veneno da Jerusa, né? Ninguém escapa, gente. Tem muita gente feia. Tem não, Jerusa. Olha, se Tiago, por exemplo, me não te contar, viu? Eu disse que ele chegou lá no México pra fazer o Raul X. Mas não, levante aí, minha filha. Só a camisa. E eu só a rote. Jerusa, ninguém aqui é bonita a não ser você, gata. Exatamente. Eu sou linda, minha. Tá bom. Então, gente, olha, vou dar uma notícia aqui muito triste. Jéssica, coloca a bomba aí, porque isso não se faz, cara. Olha, o meu ex-namorado, Henrique Castelli, um mês eu acho que é namoro, né? Henrique Castelli, gente, teve aí uma agressão. Uma agressão, a gente não sabe o sentido, porque foi agredido, né? Mandei uma mensagem lá no Instagram dele. Fiquei muito triste hoje, nem consegui ver todos os vídeos dele. Você namorou com ele, minha filha? Namorei, Xerri. Que pena que eu não posso dar aquele abraço nele, sabe? Morreu? Não, é porque ele tá machucado, Jerusa. Tu vai saber da história, Tris, Jerusa. Pois corte, minha filha. Deixa eu te contar o babado, amiga. O fato é que a Gisele não vai mais poder beijar o Henrique Castelli por um bom tempo, porque ele está com a boca quebrada. Gente, o Henrique Castelli se envolveu numa confusão que rendeu ele com a mandíbula fraturada. Literalmente, partiu a mandíbula dele no meio, gato. E aí a gente tá vendo uns trechinhos de uns histórias que ele postou no Instagram relatando a agressão. Vamos escutar um pouquinho pra eu contar o babado pra vocês. Foi um acidente e também não foi na academia. Eu fui agredido covardemente, sem que eu pudesse reagir ou me defender. O que aconteceu foi que eu estava com alguns amigos e do nada eu fui puxado pelas costas, meu pescoço jogado no chão e fui agredido. Vítima de socos e chutes no rosto, o que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula, que eu vou colocar a imagem aqui da tomografia pra vocês verem. Gente, e aí vocês veem agora na tela o raio-x da mandíbula do Henrique Castelli após essa confusão que ele se envolveu no estado de Alagoas. O fato, gente, é que dia 30 de dezembro do ano passado, a imprensa nordestina já havia noticiado que o ator Henrique Castelli deu entrada no Hospital Santa Casa de Alagoas. No momento, ele tinha comentado a todos, né, tinha revelado a público que teria sido um suposto acidente na academia que ele sofreu. Porém, ele revelou agora, gente, dando uma entrevista exclusiva pra um jornalista brasileiro, que, na verdade, a motivação foi que ele foi covardemente agredido. Ele relata, Ilana, que ele estava num bar e ele estava com os amigos quando ele foi puxado por trás e foi imediatamente agredido com vários socos e chutes. Minha filha, deixa eu dizer uma coisa, e o outro lado da história? Sim, pois eu vou lhe contar o outro lado da história, mas deixa eu terminar o lado do Henrique Castelli. Ele falou que só teve a agressão interrompida quando testemunhas do local interviram, né, e disse que mesmo em Alagoas ele registrou o BO, fez o exame de corpo de delito, disse que as testemunhas já prestaram depoimento, inclusive, lá. E depois de Alagoas ele foi pra Fernando de Noronha pra fazer uns trabalhos lá. E aí, quando foi agora no dia 8 de janeiro, ele fez as cirurgias em São Paulo e até no momento ele já está em casa, aguardando a recuperação aí e os trâmites judiciais desse caso. Já o outro lado da história, Jeruzo, o babado que corre em Alagoas chega até mais perto porque o babado é forte. A questão é o seguinte, Jeruzo, lá em Alagoas corre o boato de que o Henrique Castelli ganhou 10 entradas pra um bar, uma boate, um estabelecimento de entretenimento lá. E aí disse que quando o dono foi perguntar pra o Henrique Castelli o que é que ele tinha achado do estabelecimento, dizem que o Henrique Castelli foi extremamente rude, disse que não gostou, disse que consumiu até mais do que o que tinha sido dado de contesia pra ele. E disse ainda que ele supostamente teria dado em cima da mulher do dono do local. Aí não deu em outra, disse que o dono do local e os amigos dele quebraram o Henrique Castelli na porrada, mas Jeruzo, foi literalmente quebrar. Aí o castelo se destruiu, né minha filha? Foi, literalmente o castelo se destruiu, Jeruzo, boa. E o pior, Jeruzo, é que uma cirurgiante dentista realmente falou que o caso foi sério. Ela disse que nos anos de profissão dela nunca tinham visto uma atitude com tamanha violência, porque, Ilana, a mandíbula dele partiu no meio e ia pra tu ir nas. Mas nada justifica a violência, minha filha. Mas é o seguinte, mas quem procura acha? Não, Jeruzo, nada justifica a violência. Não, eu sei. Mas é o seguinte, minha filha, se o caba chega pra dar em cima da mulher do outro, quer o quê? Hoje em dia, não, pois aí você quebra o cobrão, não a outra pessoa. Mas igual a Jojo Toddinho, com a raiva, quebra um negócio. Eu só sei numa coisa, não uma pessoa, nada a ver. Eu só sei numa coisa, Tiago, para de ficar dando em cima de mulher casada. Eita, Tiago, que história é essa? Olha o processo, para com isso. Mas agora vamos falar de outro babado. E esse babado aqui é pra você, é uma mega oportunidade pra você que é lojista e tem seu empreendimento no shopping. Ilana, amiga, conta o babado. É suficiente! Gente, é o Shopping na TV, é isso mesmo, o Shopping na TV é o mais novo projeto da TV Antena 10, em parceria com os shoppings de Teresina e Timon. Vamos conferir o VT? Uh, roda o VT! Sucesso na telinha! Eita! Curtiu? Então entra em contato com o nosso departamento comercial no número 3217-2907 e vem ser o nosso novo parceiro na TV de maior alcance do Piauí. Afinal de contas, quem quer vender, né, minha filha, tem que estar aqui na venenosa. Sim, com certeza. Você não pode perder a oportunidade de atrelar sua marca a três mulheres lindas e uma cobra e um quadro de sucesso, gente, no Brasil inteiro. E você é uma cobra, minha filha. Oi, Geruzinha, o Geruzinha, o Geruzinha. Você gosta de ter cobra, né, minha filha? Eu gosto de você, Geruzinha. Gosto de você. Agora, Ti, dá o spoiler do próximo babado. O spoiler é aquele momento que a gente mais gosta, que nos incentiva a fazer melhor pra eles, nossos telespectadores queridos. Palmas, Gerson! Olha só, eles falam que adoram nossas manhãs e eles mandam mensagem aqui pra gente. Eu quero também foto, eu quero um vídeo de vocês. Pois vai ser agora, Gisele. Antes da gente mostrar as interações na telinha, eu queria mandar um beijo pro Sargento Fábio e pra esposa dele, a Dona Celsa, lá do Eduardo Corta. Eles que assistem a Hora da Venenosa me receberam com o maior carinho, recebi o maior feedback, amiga. Que legal, que legal. E agora vamos ver umas interações que a gente separou aqui na telinha. Nós temos a interação da Dona Janiele. Vamos ler a mensagem dela que vai aparecer agora aqui na sua TV. Olha aí a Dona Janiele, que linda. Muito obrigada pela sua audiência. Ela tá com a foto aí de Nossa Senhora da Conceição, amo muito, sou muito devota. Um beijo! Um beijo! E nós temos uma interação do GDzinho também, ele tá dizendo pra gente mandar um feliz aniversário. Feliz aniversário! Beijo, meu amor! Beijo! Pra Dona Francisca, do Diceu 1, conhecida como Dona Negra. Feliz aniversário, Dona Negra! Diceu arrasa! E nós temos uma interação também do Leonardo, e ele pediu pra gente mandar um alô pra Yolanda e pra Liana, da Fazenda Sauri. Beijo, Fazenda Sauri! Beijo, meus amigos, familiares. E um alô pra todo mundo. E temos uma interação da Liliane também. Ela tá pedindo pra gente mandar um alô pro Gustavo, pra Pamela e pro Gabriel, lá da Nova Teresina. Beijo, Gustavo e Pamela. A gente ama, um beijo pra todos vocês. E continue interagindo conosco, viu gente? Que maravilha! Um beijo pra todos vocês, obrigada pelo carinho. Agora vamos continuar fofocar. Eu não sei se é boba não, mas tem festa aí. Neymar ainda está dando o que falar com aquela festa que todo mundo queria ir e não levou a pulseira. É verdade, amiga. Olha só, o Neymar ainda tá causando polêmica. Duas grandes marcas aí que tem contato com o Neymar, entraram em contato com o escritório do jogador pra saber mais sobre aquele babado daquela festa, minha gente. É, parece que vai perder contrato, hein, Jeruzinha? Agora se ele vai perder contrato, nós vamos saber nos próximos capítulos da Hora da Venenosa. É isso aí, gente. Porque o de hoje já tá acabando, né, gente? Já acabou! Já tá acabando, Jeruzinha. Boca a música, música. Muito obrigada pela sua audiência. Boca a música, gente. Tchau, meus amores. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho